No vídeo de hoje nós vamos passar pra você o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte fez um comunicado lá na sua rede social, no seu Instagram, porque tem pessoas aí pegando a sua imagem, criando Instagram fakes e pedindo dinheiro, vendendo cursos no nome dele. A gente vai mostrar ele falando aqui sobre isso, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui pro nosso canal, tá bom, querido? Vamos passar então o pastor Cláudio Duarte falando dessas contas fakes no seu nome, segura aí. Olá pessoal, graças em paz, deixa aí eu dar uma informação a vocês que eu acho muito pertinente. Nós temos aí nas redes sociais diversas páginas, e aqui eu tô com o Instagram, que é cláudio duarte matrimônio, ok? Embaixo está escrito que é a página de fãs. Então me parece que é fornecida aqui uma metodologia, ok, pra salvar o seu casamento. A foto do perfil é minha, o que parece que tem um intuito, ok, é de se passar por mim, não sei porquê, quem criou deveria colocar pelo menos a foto da pessoa, tá certo? Aqui ó, se você passar aqui, a maior parte das publicações são vídeos meus, eu não consigo entender, só tô passando aqui pra esclarecer, porque não é só esse, ok? O dia que eu estiver vendendo alguma coisa minha, seja livro, seja treinamento, que fique claro que eu vou colocar um vídeo e nunca uma foto de um post, tá bom? só pra esclarecimento, não sei se o conteúdo é bom, não sei a intenção da pessoa, só quero deixar bem claro que eu não tenho responsabilidade nenhuma no que diz respeito a isso, tá certo? Um grande abraço aí a todos, graças a demais. E aí